Ó, pra quem gosta de metálicas, não tem nada. Ó, pra quem gosta de metálicas, não tem nada. Ó, pra quem gosta de metálicas, não tem nada. Ó, pra quem gosta de metálicas, não tem nada. Ó, pra quem gosta de metálicas, não tem nada. Ó, pra quem gosta de metálicas. Ó, pra quem gosta de metálicas. Ó, pra quem gosta de metálicas. Tchau, tchau! 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 Tchau!